Olá pessoal! Oi pessoal! Meu nome é Sandra. Eu sou o Cláudio. E esse é o Vamos Combinar. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Agora no finalzinho do mês de agosto, fizeram três anos que nós estamos morando aqui em Toronto, no Canadá. E esse vídeo é especial de três anos. Mas nesse vídeo nós não vamos falar das coisas boas. Falar dos perrengues que aconteceram no meio desse trajeto aí. Aquilo que acontece com a maioria dos imigrantes, mais que ninguém conta, nós vamos contar hoje aqui nesse vídeo. Nem tudo são flores. Antes de começar a choradeira, de contar um pouco aqui do que a gente já passou de aperto, já curte esse vídeo que vai ser bom. E fica aí acompanhando as nossas histórias. Nós temos muitos vídeos aqui no canal contando esses três anos de trajetória, se aventurando aqui pelo Canadá. Bora lá para o vídeo. O primeiro perrengue que nós passamos aqui no Canadá foi no dia que nós chegamos aqui. Nós tínhamos três malas e três caixas. Um gato e uma criança e três malas de mão. E nós descemos com isso tudo do avião. E aí nós já tínhamos contratado uma pessoa que ia fazer o translado do aeroporto até o hotel que a gente ia ficar nos primeiros dias. A gente entrou em contato com a pessoa anteriormente, explicando que a gente estava chegando para ficar com tudo isso de mala, com criança, com gato. E a pessoa deu o preço e falou, não, eu busco vocês no aeroporto e levo até o hotel sem problemas. Mandamos fotos de toda a nossa bagagem, de tudo que ia dentro do carro dela. E ela falou, não, cabe sempre de boa. Chegamos em Toronto depois de 24 horas de viagem, porque nós fizemos um voo com conexão nos Estados Unidos, super cansados, super ansiosos para chegar logo no hotel e descansar um pouco. E a gente estava esperando o que? Chegar o que no aeroporto? Uma van. Uma van, né? Um carro grande, uma SUV. E a mulher me chega com o que? Com um Hyundai Elan, um sedã. Quando a gente olhou para aquele carro, olhou para a mulher e a mulher olhou para a gente, foi tipo assim um... sabe aquele poker face? Ninguém sabia quem estava mais desesperado. Nós pensamos, não vai caber. E aí eu comentei com ela, falei, não cabe tudo isso. Ela falou, não, eu já coloquei uma vez e tal. E falei, tá bom. Ela falou, não, mas se não couber, eu faço duas viagens. A gente estava hospedado em Pickering, era longe do aeroporto. Ela propôs que ela levasse a gente, eu e o Lucas e o gato para o hotel e deixasse o Claudio com as caixas lá, mas a gente não queria separar. A gente só queria chegar em casa, a gente só queria chegar no lugar. E aí também para ajudar a mulher, né? Porque ela ia ter que fazer dois translados pelo preço de um, a gente conseguiu enfiar tudo aquilo dentro do Elantra. Resumindo, tudo que a gente levou coube no porta-mala, no banco de trás, no banco da frente. Em cima de pessoas, no colo, enfim. Do jeito que deu, a gente enfiou e coube. E a mulher ainda dirigindo. Uma pena que a gente estava tão cansado, tão exausto, que a gente não tirou foto, a gente não registrou. Mas toda vez que a gente lembra, a gente ri muito dessa situação. Esse foi o primeiro. Primeiro, primeiro dia. Nosso segundo perrengue, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui e futuramente a gente vai fazer um outro atualizando. É sobre o aluguel. A gente veio para cá com o Airbnb para ficar 20 dias e achando que nesses 20 dias a gente ia conseguir alugar o nosso apartamento, no lugar que a gente queria com facilidade, né? Tudo planejado. Mas não acontece do jeito que você planeja. A gente demorou para encontrar um apartamento bom. Quando a gente encontrou o apartamento que a gente queria, ele ia ficar livre só dois meses depois. E aí a gente saiu de um lugar para morar durante esses dois meses. E aí nós ficamos em vários lugares. Ligamos seis vezes. Em dois meses. Até a gente finalmente ir para o nosso apartamento. Então, todas essas seis vezes que a gente se mudou, a gente carregou todas as caixas, todas as malas, a criança, o gato. O Lucas trocou de escola três vezes por causa dessas mudanças, até finalmente ficar na escola definitiva. O Cláudio arrumou emprego e aí até a gente se acertar, a gente está no nosso endereço fixo. Demorou aí dois meses. Muito perrengue e muito trabalho para a gente. Apartamento com barata. Tivemos um apartamento repleto de baratas. Um apartamento que era muito fedorento. A gente passou por várias situações, por morar em vários lugares ruins. E por isso que a gente fez questão de esperar dois meses para morar num lugar que a gente tinha, não certeza, mas tinha bastante... Esperança. Que a gente ia gostar e se dar bem. E foi o que aconteceu, né? Porque depois que a gente mudou, a gente adorou. Moramos lá até hoje. O outro perrengue que nós passamos aqui foi em relação a como a descrição das avenidas são diferentes, foram diferentes para nós, né? Precisávamos abrir uma conta no banco, urgente. Uma das primeiras coisas que a gente tinha que fazer aqui era abrir uma conta no banco. E aí nós conseguimos uma referência e a pessoa falou que o banco ficava na Queen. Na Queen Avenue. Descemos do metrô, Queen, e fomos procurar o banco. Entramos no banco, perguntamos pelo gerente e não tinha ninguém com aquele nome trabalhando ali. Aí entramos em contato com a pessoa que deu referência. Vocês tem que ir na Queen East. E aí nós pensamos, pô, Queen é Queen, né? Mas não. Tem a Queen East e tem a Queen West. Conclusão, nós estávamos no centro da cidade e o bairro que a gente tinha que ir era o The Beats. Era a mesma avenida, mas ela cruza a cidade inteira e era do outro lado da cidade. Não era perto. Como a gente estava recém-chegado, pegamos ali o streetcar e demoramos quase uma hora para chegar lá aonde a gente deveria. Uma aventura, mas aprendemos como é que funciona. E aí depois nós reparamos que várias ruas aqui são assim. Um perrengue que eu passei e ainda passo são as vogais em inglês, que são muito diferentes da de português. Por exemplo, a letra E a gente fala I e a letra I a gente fala I. Meu sobrenome é Oliveira. Eu sou abençoada com todos eles no meu nome. Eu não tenho U. E eu sempre passo o perrengue para falar o meu sobrenome, para falar o e-mail da minha empresa. Mas hoje em especial eu quero falar quando eu trabalhava no supermercado, na padaria e eu pegava pedido de bolo, bolo de aniversário em inglês por telefone. Então quando a pessoa ligava e falava, eu quero fazer um pedido de bolo, você pode escrever o nome da pessoa? Eu rezava, por favor que seja Peter ou Mary, que não seja um nome muito complicado, que eu não vou entender e vou escrever o nome errado no bolo da pessoa. Mas nunca era, né? Nunca era, nunca era. Era sempre um nome em indiano, que tem várias vogais, um nome muito complicado. Eu nunca recebi uma reclamação de que eu errei, que eu fiz escrever o nome errado, mas já aconteceu de num telefonema a mulher repetir o nome dela mais de oito vezes e ela ficou nervosa comigo e eu também estava nervosa, suando. E aí eu falei para ela, eu não entendo muito bem inglês, você pode me explicar com calma? E aí ela entendeu e explicou. Mas isso aí é um perrengue que eu passo a lote aqui no Canadá. Um outro perrengue que eu passei muito, hoje não mais, mas passei muito foi no trânsito, porque o trânsito aqui é muito diferente do trânsito do Brasil. As leis de trânsito aqui são diferentes. Por exemplo, se o semáforo está fechado e você está na pista da direita e você vai virar à direita, você pode virar à direita mesmo com o semáforo fechado. Você só tem que certificar que não está vindo o pedestre, não está vindo o carro e você simplesmente entra. E a quantidade de buzinadas que eu tomei e as pessoas ficam nervosas, porque todo mundo sabe. Elas estão acostumadas, né? Só que nos primeiros dias que a gente estava dirigindo aqui, eu não tinha carteira de motorista canadense, porque você pode dirigir por três meses como turista aqui no país. Então eu não sabia dessas regras. Hoje eu sei, mas até eu sabia também muita buzinada. Muita buzinada na cabeça. O meu primeiro trabalho aqui no Canadá foi fazendo faxina. Eu fazia faxina em alguns apartamentos que eram Airbnb ou apartamentos particulares. Eu trabalhava por uma empresa e eles me mandavam no apartamento. O que acontecia é que eu tinha duas a três horas para fazer a faxina no lugar. Para chegar nesse apartamento, muitas vezes eu andava de ônibus uma hora ou uma hora e meia, sendo que os sete dólares da condução era descontado das minhas horas. Então já reduziu quanto eu ia ganhar. E já era uma viagem chegar no lugar. E quando eu chegava no apartamento, eu pensava, ah, vou fazer uma faxina na casa, ok. Mas eram lugares tão sujos, tão cheios de bagunça e tão desorganizados que eu não tenho nem como descrever para vocês aqui nesse vídeo. Eu só quero falar que eram muito sujos e que foi um perrengue muito grande em muitos casos. Inesquecível. Inesquecível. Marcante. Um perrengue inesquecível para mim foi meu primeiro emprego aqui. Meu primeiro emprego foi para ganhar um salário mínimo aqui também. E eu trabalhei nessa empresa por um mês. E era uma empresa que fazia bancos de carro, de brinquedos. Eu tinha que tirar rebarba de umas peças de plástico que saia do molde. Saia da máquina e eu tinha que tirar rebarba do contorno. E era uma faquinha, um instrumento de trabalho. Minha mão direita ficou inchada demais com isso daí. Ficou o dobro do tamanho da mão. Isso em três semanas de trabalho. Isso era o nosso segundo mês aqui em Toronto. Era o primeiro trabalho do Claudio, né, para tentar suprir aí os nossos gastos, né, para não trazer mais dinheiro do Brasil. E a gente não sabia muito como ia funcionar, se ele ia conseguir um emprego melhor ou não, né. Então ele tentou aguentar o máximo que ele pôde. E aí chegou um dia que eu falei para o meu gerente. Falei, olha, eu estou indo para casa, não aguento mais, é para mim, deu. E ele não conseguia arrumar pessoas para trabalhar ali. E aí ele implorou para mim, falou, não, espera um pouco aí que eu vou conversar com o dono da empresa. E aí eu fiquei esperando, ele ligou e aí ele voltou e falou, olha, se eu te colocar em outro posto que você não fica trabalhando nessa máquina, você continua trabalhando com a gente. Aí eu falei assim, qual posto que você vai me colocar? Aí ele me mostrou e eu falei assim, não, tudo bem, aqui eu fico. E aí eu trabalhei ali por mais duas semanas. Aí ele conseguiu emprego na área dele, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas esse assunto é para mostrar para vocês que às vezes você vem para cá disposto, igual a gente, a trabalhar em qualquer coisa. Não, eu faço qualquer coisa para me sustentar. Mas na hora de você ir lá e lidar com esse qualquer coisa, é completamente diferente a teoria da prática. Bom, o próximo perrengue ou mico que a gente pagou no Canadá não tem muito, não diz muito respeito a mim, mas eu era uma mãe que fazia college e acordava às seis da manhã para preparar o lanche para a criança e para a escola. E aí de manhã eu quis fazer um lanche que o Lucas gostasse, né? E aí na hora do intervalo o que aconteceu? Então, a minha mãe fez um pão com Nutella para mim. Todas as escolas aqui são nut free. É, você não pode mandar nada que tenha nut, porque tem muitas pessoas com alergia. Eu estava com meu amigo lá sentado, eu estava comendo e falou, o que que é isso? Eu falei, é Nutella. Aí depois que eu vi eu lembrei que eu não podia. O menino gritou, mas gritou. Teacher! E eu perdi meu lanche. Foi confiscado o lanche. O menino dedurou o Lucas e a professora tirou o lanche dele, porque ele até poderia comer, mas ele não pode correr o risco de compartilhar com outras crianças que talvez tenham alergia. Para minha defesa, eu era uma mãe que fazia college. Acordava de manhã para fazer o lanche para ele ir para a escola. E quem, em sã consciência, numa quinta-feira de manhã, se lembra que Nutella é Nuts? Tudo bem, eu sei que o nome é Nutella, mas eu não consegui assimilar. Agora, o clássico, né? Para quem mora no exterior, são micos na língua. Os micos em inglês que a gente já passou aqui. Muitos! Até hoje a gente passa. A gente vai fazer um vídeo só com micos de inglês, porque são tantos que não dá para contar nesse vídeo. Mas dá para ter uma ideia. Quando você vai em um lugar e a pessoa te faz uma pergunta e ao invés de você responder, você fala Oh, yes, 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 sure, sure. Muitas vezes também acontece da gente falar da nossa maneira, do jeito que a gente pensa e ser mal interpretado. Ou da gente esquecer as palavras que a gente tinha que falar e não conseguir colocar para fora o que a gente queria. Ou inventar palavras, né? Que é o meu caso, né? Vocês já devem conhecer bem. Se vocês não viram o vídeo eu falando um pouco sobre a minha profissão, tem um card aqui, onde eu conto muito bem uma experiência que eu tive e que virou gozação na internet agora. Isso aí. E também já aconteceu muito, assim, principalmente quando a gente era recém-chegado, de pedir uma explicação aonde fica tal coisa. A pessoa explica, explica, explica e faz assim. Aí você vai para lá, porque a única coisa que você entendeu foi o braço estendido. É óbvio que a explicação não teve sentido nenhum, mas você sabe que é para lá e você fala obrigado e vou para lá. O último item da nossa lista, eu sei que está muito divertido, a gente também está adorando contar para vocês, mas é o último de hoje. Foi a nossa primeira vez pedindo comida aqui. A gente queria muito experimentar o poutine, porque a gente tinha pesquisado tudo sobre Canadá. Então, no nosso primeiro dia em Toronto, fomos até uma barraquinha e olhamos as opções e pedimos um poutine. Tivemos certeza que pedimos um poutine, mas quando chegou na mesa veio um wrap. E a hora que chegou, a gente olhou para aquilo, a gente olhou para o outro e falou, não é o que estava na foto que nós pesquisamos na internet. Aí a gente estava sentado na frente do trailer, aí o cara falou alguma coisa errada, a gente falou, ah, mas não era isso que a gente pediu e tal. Ele falou assim, não, vocês pediram isso, tenho certeza. A gente ficou com uma carinha assim, tá bom, então vamos comer isso. Ah, tá bom, muito obrigado. Deu cinco minutos, a gente estava comendo e dividindo em três ainda, era uma comida que não dava para dividir em três, era individual. O rapaz do trailer apareceu na nossa mesa com um poutine gigante e aí falou, olha, é para vocês. E aí eu fui pagar e ele falou, não precisa pagar, isso aqui é um presente nosso para vocês. Ele sabia que era o nosso primeiro dia em Toronto e a gente ganhou isso de presente. E isso aí já foi uma das coisas que fez a gente colocar fé nessa cidade, nesse país que a gente vive aí pelos últimos três anos da nossa vida. Então esse é o vídeo de hoje. A gente queria contar um pouco para vocês das nossas histórias que foram tristes no momento que a gente viveu, mas que são divertidas no fim das contas. E é contar esse tipo de história aqui no YouTube, lá no Instagram, que motiva a nossa vida. Porque com elas a gente tem conseguido alcançar muitas pessoas, motivar muitas pessoas e também deixar um alerta de que nem tudo são flores. Nem tudo é fácil, mas dependendo do seu objetivo vale super a pena. E se não tiver esses perrengues no meio da vida também, você fica com poucas histórias para contar. E aí acaba ficando sem graça o caminho, a trajetória, a jornada. Então precisa ter, porque depois de um tempo você dá risada de tudo isso daí. E é isso, muito obrigado por terem estado esses três anos com a gente, se aventurando aqui no Canadá. Obrigado por assistir esse vídeo. Se vocês curtiram, clique no curtir. Se inscreva nesse canal que a gente vai continuar enchendo vocês de histórias engraçadas, tristes, aventuras, o que aparecer por aí nos próximos anos de Canadá. Se você tem algum amigo ou você mesmo está querendo vir para o Canadá, compartilha com esse seu amigo para ele ver os perrengues que pode ser que ele alcance aqui. E a gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.